O Prefeito Sobrinho recebeu a presença do Vice-Governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, o Deputado Estadual Wilson Filho e do Secretário de Saúde do Estado, Dr. Johnny Bezerra, que juntos vieram celebrar vários avanços para a saúde do nosso município. Entre as ações, foi inaugurada a unidade descentralizada do CDMex, fazendo com que a população de Alagoa Grande deixe de ir buscar os medicamentos em Campina Grande e a partir de agora tenha o remédio em casa. Teve também a assinatura do convênio com o Governo do Estado, no valor de R$ 700 mil, para ajudar no custeio da saúde. Reforma e ampliação da unidade da base do SAMU e a entrega de cinco novos veículos zero quilômetros para atender a unidade básica de saúde municipal. Estou muito feliz de estar hoje aqui na presença do meu Vice-Governador e do meu Secretário e do meu Deputado Estadual, Wilson Filho, para entregar esses carros que foram um presente do nosso Deputado Agnaldo Ribeiro. É um presente excepcional para Alagoa Grande, porque cada vez mais nós estamos equipando nossa saúde e fazendo com que o Alagoa Grande sofra menos, governador. É essa história que está acontecendo. E eu sempre digo, vou continuar dizendo, o nosso Deputado Agnaldo tem sido o pai da nossa saúde em Alagoa Grande. É o mentor que vem trazendo o dinheiro, o recurso, para manter a nossa saúde. Então eu fico muito agradecido por mais esse presente do Deputado Agnaldo e por ter também aqui perto de mim um deputado que trouxe agora mais para a nossa saúde uma ambulância, entrou nas emendas dele, uma ambulância. E nós temos aqui um outro ambulância que foi comprado agora também, novinha em folha, pela Prefeitura de Alagoa Grande. Então eu fico muito feliz, desejo que essas benesses continuem nos próximos anos e que nossa saúde e nossa cidade cada vez mais vá para frente. Prefeitura Municipal de Alagoa Grande. O trabalho continua.